O que é o dia especial? Mas eu acho que é um dia especial para... não só para mim, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo como um dia especial para o movimento. Um movimento de três anos, de muita luta, de muito trabalho, de muita paixão, muito amor, por uma região que é única no mundo. Mas também não é só pela região, é pela vida. Mas não é só pela vida, é por viver, por querer viver. E por querer entender que nós não herdamos nada de ninguém. O que é o dia especial? O que é o dia especial? O que é o dia especial? Obrigado por assistir.